Vamos lá, né? Acabamos de ir. Acabar com o Willerich. Agora a gente tem que ir lá na montanha careca, mano. Então, para o Novigrad? Bora, pô. Vambora. Vamos lá. É, vamos andando. Vamos. Vamos andando. Olha a B.O. aqui, hein? O Carvalho morreu. O Carvalho? As moeiras. Temo que esse tenha sido seu último banquete. E nossas nozes? Nozes? Peguei uma. Essa peguei é minha, é minha. Não vou dar, não. Se vira, filho. Não terão mais nozes. Vocês vão ter que viver sem elas. E agora? Essa não é mais a terra de ninguém. Não é mais a terra das senhoras. É toda sua. Mas, o que vamos fazer? Vamos, Gerald. Está na hora. Resolvam. Sozinhos. Peguei. A noz é minha. Vou comer aquela noz. É que eu viro alguma coisa a mais aí. Oh. Geraldo mais forte. Oh. Vai plantar trigo, velho. Arroz, feijão, sei lá. Peguei umas galinhas aí. Galvez a curva é sacanagem, velho. Demora? Realmente. Pô, que calor, velho. Isso aí é a quantidade de não conta, não. Taca no ouvinte. E aí? Olha lá. Eles são não humanos. Achei que os caçadores e a guarda templária estivessem atrás dos magos. Os magos partiram. Os caçadores precisavam de uma nova mina de ouro. Ódio e preconceito jamais serão erradicados. E caça às bruxas jamais serão pelas bruxas. Ter um bode expiatório, esse é o segredo. Os homens sempre temeram o desconhecido. Quando todos os magos deixaram o Novigrad, as pessoas voltaram sua raiva contra outras raças. E como fizeram por elas, nomearam seus vizinhos seus maiores inimigos. Caraca. Pô, tem que acabar com o cartão do vídeo logo, cara. Não vai dar não? Pô. Dandelion! Prepare umas carecas. Chegou a visita. Geralt! Ciri! A mulher toda bugada. Quando eu soube que o Geralt já havia te encontrado... Também fico feliz por ver que você está inteiro, Dandelion. Onde vocês dois se meteram? Primeiro fomos para Kaer Morgui, depois para Velen. Deixa-os em paz, Zoltan. Não está vendo que eles estão cansados? Para falar a verdade, a aparência de vocês está péssima. Um pouco de descanso lhes faria muito bem. Com prazer. É só me indicar um quarto. Claro. Vamos lá, Dourinha. Eu te levo. Vamos nos encontrar mais tarde, Geralt. Tenho que resolver uma coisinha. Vou tomar um banho e ficar à sua espera na Praça de Doura-Burgo. Certo. Tudo bom. Eu vou lá. Tem mais alguém aqui além da gente? Na estada das feiticeiras, a Tris e a Jen iam recolher o que sobrou. É o que elas estão fazendo. A Tris está lá em cima, à sua espera. A Jennifer foi até a casa da Kate aleijada. A Jen tem um antroportuário? Por quê? Ela não me disse. Acredite se quiser. Ah, aquele seu elfo está ficando na suíte Rubi. Ele me pediu para te avisar que ele também está à sua espera. Você deu o seu melhor quarto para ele? Ele não pediu permissão. Elfo, né? Eu tinha preparado outro quarto para ele, mas ele simplesmente passou por mim e se trampou na suíte Rubi. Não deu as caras desde aquela hora. Mal come, bebe só água. E a única coisa que eu vou lhe dizer é que eu gostaria de saber quando o Greenblade e Zyrael chegarem. Obrigado. Parece que ficarei bem ocupado. Rapaz. Ajuda a Jennifer a libertar Margarita. Eu vou ajudar a Jennifer, isso é óbvio que espere, pô. Com licença, cara. Com o Elf nada, velho. Caraca, achei de mulher aqui, velho. Pô, achei de garota de programa aqui, hein. Caraca. Os caçadores não vão te incomodar, Bruce. Mas um não humano típico não pode fazer porra nenhuma quando eles vêm. Posso sair de um bordão para vir outro? É um mundo materialista e eu sou uma garota material. Ah, filho, vai sair na frente adiante não, né? Porra do vídeo está em nove grado? Por mim, tudo bem. Volto mais soldados, mais trabalho. Te compro uma bebida? Temo que a água dos pratos seja o melhor que há neste local. Hum. Achei que estaria brava Porque você apoiou a decisão da Siri Ou porque você lutou ao lado dela e venceu E se tivéssemos perdido Não estaríamos tendo esta conversa E a população feminina do continente estaria se afogando em lágrimas Vocês venceram Não adianta se preocupar com o que poderia ter sido Como foi com a estada? Alguém concordou em ajudar? Temo que a situação não esteja indo bem É um tempo perigoso Para as feiticeiras em especial Cada uma pensa cinco vezes antes de se mostrar Mas não é hora nem lugar para esta discussão Três me dirá mais Que lugar aconchegante Por que está aqui? Eu consegui descobrir o paradeiro de Margarita Ela está na prisão de Oxenfort Também descobri a identidade do homem que escapou de lá Ele deve chegar em breve O que você sabe sobre esse tal fugitivo? Sei que ele é o único que escapou de Deiread Todos os guardas da cidade o estão procurando Podemos confiar nele? Vamos descobrir em breve Ele acaba de entrar Quem quer saber? Gostaríamos de conversar A situação dele deu muito certo não A situação dele aí Eu acho que ficou meio Metade ali O olho é normal Só é amarelo Uma parte do cabelo é branco A outra não Ah, meu queridão Esses humanos virão mais selvagens A cada dia que passa Cuidado onde anda, hein? Povo de bem Magos satiaram fogo As caixas de caçadores Droga Ele subiu a escada Acho que vou ter que andar no telhado Ué Baixa, Gerald E eu já meti a porrada dele aqui, velho Por que que esse cara tá correndo? Fala aí Não vai adiantar o que correr? Que isso? É, é só puxar ele aqui, velho Porra Ah, mano Tá de sacanagem, velho Vai, sobe aqui, sobe aqui, vai Um socão já Achei que tinham combinado de se encontrarem Disse que o encontrei Não que tinha falado com ele Falou que tinha combinado O que é comigo? Deixe-me só Calma, só queremos conversar E daí enfiar uma navalha entre as minhas costelas? Me deixar na sarjeta? Olhe bem para a gente Parecemos bandido para você? Ela parece Não Nem um pouco Que bom que concorda Além do mais, você não vale nada para nós mortos Então Vocês não irão me machucar? Não Você nos contará a sua história E seguirá o seu caminho Então que seja Mas realmente precisamos voltar até a Kate É desaconselhável ficar nas ruas Ah, mudou a voz do cara de novo Toda hora muda o dobrador E diga que pratica magia Eles vão prender você rapidinho Precisamos entrar sem que ninguém perceba Conte-nos como escapou e continue com a sua vida Dizem que ninguém sai de Deiread com vida Sim, é o que dizem Aí eu pensei Por que não tentar Morto? Mas eles queimam os corpos Não começaram a queimar Até descobrirem que eu tinha escapado Antes Eles largavam os cadáveres Em uma grande vala A vala está conectada ao esgoto E o esgoto dá no rio E quando você chega no rio Está livre como um peixinho Ah, como que ele fingiu a própria morte? Então você se fez de morto Ninguém percebeu Ah, igual o Leto, velho Mudou a voz de novo É sacanagem, né Mudou de uma coisa ou outra sobre ervas Logumelos do sono cresciam nas paredes de minha cela Encontrei uma bela dona no pátio da prisão Mudou de novo a voz Olha isso Poderia ter morrido Preferia morrer pelas minhas próprias mãos Se esse fosse meu destino Dizem que Deiread é bem mais protegida Do que o forte Envy Covaro Escolher uns guardas dentro de cações de bruxas Os mais baixos Os fanáticos Se soubesse o que fazem com as pessoas Todos os dias Tortura, roda, o ponto Só tinham os pais nos feriados Quando eles bebiam Até ficarem cedo Eles podem beber em serviço? Oficialmente dão Mas sabe como é? Então, teoricamente Podemos entrar por onde você saiu Se não nos incomodarmos Com a companhia dos cadáveres Em putrefação E se conseguirem passar pela grade Eles barraram a saída para o rio Depois que eu fugi Explosivos podem cuidar disso Para que meia cidade ouça Tenho um plano melhor Oxenfurt foi construído Uma dúvida sobre ruínas élficas Que devem dar para o esgoto Em algum lugar Se encontrarmos um jeito De entrar nas ruínas Entramos na prisão Já falou muito Pode dar apenas ajuda Não foi difícil Só mais um conselho Encontre outra taverna Todos aqui sabem Quem você é Obrigado Sejam quais foram os planos de vocês Tomara que dê isso certo Passador de bruxo lá Atrás lá Até mais Peraí O que ele disse sobre os guardas Pode ser útil É verdade As coisas podem ficar fáceis Se conseguirmos deixar Pelo menos alguns deles bêbados Zoltan deve conseguir isso Vou falar com ele Nos encontraremos na ponte de Oxenfurt Ai é bem melhor Deixa eu ver Opcional Peça ajuda a Zoltan O Zoltan vai me ajudar em que cara? Esses soldadinhos da Redania São tão cansativos Querem tudo de graça Depende Você quer que eu busque outra menina Para ir com a gente? Não Pensei que poderia ser nós dois e você Beleza Mas no estado que estão Vão ter que um deixar o outro duro antes Como é que é? Ih caramba Vai lá Ô louco Você sempre usa essa calça apertada? Ei Jack Você é o mais velho Então nos conta O que é que uma puta faz exatamente? Ih cara Bom Meu pai disse que ela faz coisas que a mamãe não faz Hum Minha mãe odeia lavar roupa Quer dizer que é isso que todos aqueles homens fazem? Fazem em Passiflora? Lavam uma roupa? Acho que sim Olhei pela janela uma vez Eles estavam pra lá e pra cá de cueca Então por que é que meu pai diz que Passiflora é o melhor lugar porque tem as potas mais sujas? Nossa Os adultos são estranhos Caraca Vocês também é porra Que é isso? Zeta Tá? Não dá A gente vai ficar visível ou tá na janela Vale Vou te pedir ajuda pras outras ta discussing Hã Vou me utilizar Vou внут explicar Não dá problema pra ele ainda Ajude O amigo pobre Se vira, pô. Não, não é verdade não. Peraí, peraí, peraí. Fica longe, hein? Fica meio longe isso aí, hein? Aí, ó. Vamos para... Novigrad. Isso aí. Novigrad me aguarda. Novigrad eu vou. Olha ela aí, ó. Encontrou uma entrada? Várias. A mais próxima é por um poço não muito longe daqui. Conseguiu a ajuda? Vamos conseguir sozinhos. É. Vamos começar? Bora. Vamos lá. Não é ajuda, filho. Meteu os outros nisso nada. Coitado daquele anãozinho lá, pô. Alguém dá uma carreira atrás dele e vai correr como? Com certeza que os guardas não sabem sobre a passagem pelas ruínas e não colocaram sentinelas lá. Eles não fizeram isso. Como você pode ter tanta certeza? Os hierarcas de Novigrad tomaram grande precaução de erradicar todas e quaisquer memórias das raízes élficas da cidade. Mesmo se alguém lembrar que as ruínas estão lá, eles não têm ideia do quão ostensas são e até onde vão. E estou absolutamente certa de que ninguém pensou em colocar sentinelas lá. Ela tá falando de telepatia, velho. Caraca. Ela tava falando por telepatia. Por isso que ela tá falando essa altura toda ao meio da rua, velho. Muito roubado, hein? Por isso que tem. Os caras mortam aqui, velho. Olha lá. Vou lutear aqui não, hein? Tá pra entrar aqui dentro? Olha lá, tá pra entrar aqui dentro. Vou meter a confusão não, velho. Vamos embora. Ah, pelo poço, é? Interessante. Aqui estamos. Ela não vai entrar, duvido que ela entre. Um pedregulho estava tampando a abertura no poço até recentemente. Isso foi devido a um decreto emitido por Emelfart há alguns anos. Mas eu consegui encontrar dois indivíduos musculosos e cordiais que concordaram em remover a obstrução. Por um pequeno preço, naturalmente. Tome. O que é isso? Use-o quando encontrar Rita. Poderia saber a sua localização. Acho que ela vai se molhar, né? Vê aqui. Não vai vir? Andar por ruínas e esgotos? Infelizmente, não estou vestida para ocasião. Quer dizer que prefere só aparecer quando o trabalho sujo estiver feito? É. Roupas molhadas. Alegria. Que maravilha. Bora. Olha! Olha! Baúzinho aqui, porra! Acho que é só trabalho, né? Trabalho não, porra! Esas me esperam. Coisa aqui não tem? Se for baú não me interessa. Sobe. Está muito escuro isso aqui para mim mesmo. Eu... Não tenho soldado. É... Mas eu temos uma caça de... Mas eu tenho uma caça de... Para costurar a gente. Eu tenho uma caça de... Eu tenho um a mais... -E. Eu tenho um caça de... Erra! Não sei se é pra cá, não é pra cá não, hein. Peraí, velho. Tá acontecendo. Tá acontecendo, tá dando conta não, velho. Gente pra caramba, velho. Que isso? Que isso? Qual é o que é esse aqui, André? Ah, daqui, velho. Explorador de tumbas. Parece que este gostava de coisas élficas. Já vim pra cá, já, hein. Dei a volta? Tem coisa aqui. Tá bem do lado da bruxa. Tá bem preso. Não vai se mexer. Deve haver uma alavanca por aqui em algum lugar. Outra alavanca? Vou achar outra aqui. Vai ser meio complicado, hein. Tem alguma coisa aqui, velho. Não dá nada? Nada acontece ali. Ó, aqui, ó. Tem vários bagulho que eu deixei pra trás, olha só. Deixa eu subir aqui aquela hora e não vi isso. Isso vai vir a galhar. Tá vendo? Talvez alguma coisa aconteça ali agora, velho. Vou até botar o punho aqui. Estou impressionado naquela hora, né? Ó. Não é nada. Estou impressionado, não, velho. Tá vendo? Isso deve servir. Puxa aí, vai. Tá bom. A parede parece frágil. Ah, aqui, né? Frágil, aqui, ó. Ah, porra. Ah, porra. Caraca! Caraca! Bichinho forte, mano. Normalmente uma rodada de espata mata tudo. Ele não mata não, hein. Ah, mas se é pra cá que eu tenho que vir. O que que tem pra lá, então? Tá passada de reta aqui, ó. E nada. Tem pra cá, tem o que? Deu curiosidade agora, pô. Corpo, baú. É só, né. Coneca de magia negra. Perdão. Tem aqui só pra pegar o baú. Mas curiosidade é do morro, né. Vem pra cá, vem pra cá. Falcão aí de volta. Tá querendo levar umas pancadas? Alarme! Segura! Fala, meu queridão. Porra, tá de sacanagem? Me respeite. Espera aí. Vou tacar uma bomba aqui, velho. Bota uma bomba decente aí, giradão. Porra, na moral, mano. Bomba decente. Aqui, ó. Tô usando inflamável. Ih, caramba. Ah, mano. Eu caí lá embaixo, velho. Feiticeiro! Matar você! Pronto, pronto. Ah, esses caras tem essas manias que fazem se defendendo de tudo que é golpe. Aí manda logo uma bombinha. Acaba com a defesa deles. Pô, pelo tanto de sangue aqui, os caras torturavam mesmo, hein. Ó, tinha... Os caras davam jogando gruente aqui, velho. Tem nenhuma cartinha gruente pra pegar, não? Vou ver o que tem em cima. Vou vir logo aqui. Vou ver pra cá. Aqui, eu preciso de... Tá, vai aí, ó. Um lugar estranho, hein. Ó. Assusti não, porra. Vai dar pra algum lugar. Outro turno mesmo. Caraca, onde que eu tô, velho? Tem várias passagens, mano. Tem várias passagens, mano. Tem várias passagens, né. Nossa, eu tô em cima, velho. Não, não, volta. Vou voltar, velho. Se for por cima ali, eu vou ter que entrar no post de novo, né. Ah, não. Usei trovoada sem querer, velho. Tem muito sangue aqui, cara. Que isso? Opa. Homem morto! Homem morto! Olha só, ele vira... Pelo fogo eterno! Que isso? Falou ali comigo, ó. Margarita. Quem? Quem é você? Geralt. Deuses. Estou alucinando. Não conheço ela. Sem chance. Nós dois morreremos aqui. Silly. Eles a capturaram antes. A condição dela é delicada. Não adianta. Nunca vai conseguir abrir sem a chave. O guarda está sempre com ela. A sua sala fica no andar de cima. Já volto. A chave, né? Vou pegar a chave então, né? Vou pegar a chave então, né? Deu ruim pra mim, velho. Ah, já quebrou meu negócio, velho. Não deixem que eles façam recuar! Ele matou a chave! Em frente! Redonia! Tomou na orelha, velho. Sabe com quem está mexendo? Olha só ele girando! Eu vou pegar o que eu espero! Desculpa! Estárendo que esses caras tem! É um meiais! Esta é uma bomba! mais aqui. Tem essa daqui. O que isso aqui faz? Ah, é foda. Olha pra isso. Olha o dano que esse bicho tem. Tá maluco. Vou pegar o cara da besta aqui. Isso mesmo. Agora eu fico de boa. Caraca, agora deu um ponto maneiro. Pô, tem um ainda com a besta, velho? Caraca. Peraí, velho. Peraí aqui. O cara é fraco, velho. O problema todo é o escudo. Mas não dá besta, não tem? Ah, em cima. Ah, aí, ó. Peraí aqui. Estou atrasado pra caramba esse cara, velho. Caraca, o braço do cara rodando, velho. Ah, vou nem lutear esse aqui, velho. Não vale a pena. Vou pegar esse cara que tá aqui. Vamos, vem aqui. Pronto. Vamos voltar lá e vamos libertar elas. O que? O que você está fazendo? Jan insistiu em vir. Tá toda reventada, cara. Ih, cara. Aguenta aí, aguenta aí, pô. Estou morrendo, Jenna. Sou uma feiticeira. Deixe-me morrer com dignidade. Jen, tira a Rita daqui. Geralt. Jena, pelo menos uma vez, não discuta com ele. Não consigo passar pelo portal com vocês dois. Você vai precisar sair por conta própria. Não gosto de portais mesmo. Vá. Depois de tudo que eu fiz aqui, tu acha que eu preciso de portal pra fugir, né? Ah, é licença, que isso. Eu acho que eu vou sacrificar ela, hein? Engraçado, houve uma época em que eu teria te pedido para não fazer isso. Não, você nunca pediria. É orgulhosa demais. Não, você nunca pediria. É orgulhosa demais. Porra. Quem vem aqui? Por algum motivo não vem ninguém aqui, né? Pode ser que tem alguém me esperando lá fora, velho. Na saída. Tem mais gente ali? Caraca. Vou passar por ali, velho. Você vai se focar até morrer. A gente, Tris, a liberdade de Filipa. Vou ajudar, pô. Eu. Cadê onde tá Tris? Vamos lá, a liberdade de Filipa. Vamos lá, a liberdade de Filipa. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, mano. Quem? Soldadinhos da Redania são tão cansativos. Vá em cima. A morte veio me buscar. Ela aí, ó. Ai, ai. Saudações, Tris. Vocês ficaram doidos? Vocês foram atrás de Mirelit sozinhos? Isso. Não, Sabá. Como você teve coragem de arriscar a vida da Ciri? Ah. Ora, vamos. A gente saiu bem disso tudo. Não podemos dizer a mesma coisa do Winderit. Esse é o único consolo que encontro nisso. Mas isso não justifica nada. Você sabe o que poderia ter acontecido? É. Mas eu nunca deixaria a Ciri correr nenhum perigo. Você sabe disso. Mas se a atriz chega aí, hein? Passei por piras em chamas a caminho da cidade. Havia não humanos nelas. As coisas ficam cada dia piores. Não há mais nenhum mago na cidade. Então os caçadores tiveram que encontrar mais alguém para aterrorizar. Precisamos resolver tudo quanto antes e ir embora de Novigrad. Conseguiu algum progresso na estada? Achou alguém disposto a ajudar? A coisa parece estar feia. A Ida recusou logo de cara. E a Francisca não sai do próprio reino nem com uma guerra em andamento. Não sabemos nada sobre a fingi-la. Não conseguimos entrar em contato com ela. Jen e eu resgatamos Margarita. Eu sei. Dandelion acomodou ela no quarto do andar de cima. Ela está descansando lentamente e se recuperando. E quanto a Keira e Filipa? Keira? Achei que principalmente você soubesse. O que? Já vi combinações piores. Espero que as coisas deem certo entre eles. E eu espero que as coisas deem certo entre a gente e que a gente encontre a Felipe e a Rita. Fiz uma investigação. Ah, que aquele ficou com o Esco, velho. Ou seja. Quer ouvir a versão longa ou curta? Ele me traiu. Conte-me tudo. Quero saber dos detalhes. É, conta que eu vou pegar uma água ali. Depois de fugir de Locke Moine, a Filipa acabou vindo aqui para Novigrad. Ela foi atrás da ajuda do seu antigo amante, o feiticeiro Arthur de Vlester. A Filipa e um amante do passado. Algo me diz que essa história não acaba com felizes para sempre. Filipa o fez de tolo uma vez. Arthur foi atrás de vingança. Ele a convenceu que estaria mais segura como uma coruja. Ela se transformou e ele colocou uma faixa de dimerite na pata dela. A caça aos magos começou logo depois. Infelizmente, o Arthur foi uma vítima. Leiloaram o patrimônio dele. Acontece que um certo anão conhecido nosso acabou sabendo do leilão. Zoltan. Quer dizer que a Filipa estava debaixo do nosso nariz esse tempo todo? Estava. Exatamente. O Zoltan perdeu ela em um jogo de baralho há alguns dias. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu... Assucinando aqui, a Filipa... Eu não ouvi, mas eu acho que a Filipa era a coruja. Será? Pois é, bem ao estilo do Zoltan. Um homem apareceu aqui, deixou o Zoltan com uma mão na frente e outra atrás. Depois propôs que eles apostassem a coruja. É claro que ele ganhou. Você nem escutava. Depois apareceu o Zoltan pelo jogo e foi embora. Quem era? Você sabe onde ele mora? Ele não é daqui. Ninguém o conhece. Ótimo. Temos alguma pista? Temos isto. Uma pena da Filipa coruja? Você está pensando em adivinhação? Mais especificamente, dromancia e uma forma de sortilégio. Precisamos de uma fonte onde não seremos incomodados. Talvez uma que fica perto de Passiflora funcione. Boa ideia. Vamos. Vamos. Chegamos. Está tudo calmo e silencioso. Não seremos perturbados. Vamos começar. Observe a superfície da água com atenção. Não podemos deixar nada passar batido. Isso não me é estranho. Uma casa de banho. Conheço esse lugar. Dijkstra. Ele está com ela, na casa de banho dele. Devia ter imaginado isso. Aquilo foi o passado ou o futuro? O passado recente. Temos que correr. Vamos para a casa de banho. Talvez não seja tarde demais. Vamos. Vamos lá, né? Dijkstra está me decepcionando, viu? Pô. Até agora não me chamou para matar o rei lá? Espera, né? Espera. 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 Espera que Dijkstra não tenha machucado ela. As possibilidades são muitas. Talvez Dijkstra é quem pode ter sido ferido. Pouco provável. Dijkstra nunca a perdoou por mandar assassinos atrás dele. E com Filipe enfraquecida, não restam dúvidas. Enfraquecida, talvez. Mas ainda assim, uma poderosa feiticeira. Se os homens de Dijkstra tirarem o dimerite dela, Filipe poderá matá-los antes que possam dizer a merda. Caramba. Acho que subestimaram a Filipe. Fude oi, hein? Entregue-se! Este lugar é um labirinto, bruxa. Você nunca escapará. Seus idiotas! Atrás dela! A gente cuida disso. Ah, não. Não, não. A penteiceira fica aqui. Vamos juntos. Sem chance. Tudo bem, Gerald. Eu fico. Caso ela tente fugir nessa direção. Entendido. Já volto. Ué. Ah, vou matar do Guardinha, velho. O quê? Maldição. Ela pôs o feitiço neles. Que tal essa brata? Para a esquerda! 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 Tela. O que é isso? Tem que poder ser para esses caras aqui, mano? Cuidou pelos escoros. 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 Caraca, mesmo que o feitiço não... Ah, é chato pra caralho esse escudo aí, mano. Fala pra tu aqui. Morre não, morre não. O que é isso vai ser nojento? Nada. Tirei ele lá de trás! Porra, tá de sacanagem, velho? Tem que lutar com o Bart, é sacanagem, né? Vamos aí, troca. Bruxo não passa aqui. Andorinha boazinha diz não. Droga, ele também foi enfeitiçado. Ela está machucada, você viu? Quero ajudá-la. Andorinha diz que passar não. Bart não deixa passar aqui. Ah, você já teve dor de barriga? Dor. Sim. Bart, afogador velho, uma vez devorou. A barriga dela dói como se ela tivesse comido 100 afogadores velhos. Bart, quer não. Afogador faz dor muito feia. Deixe-me passar, posso ajudá-la. Valeu, seu burro. Quero te ajudar. Me ajudar a morrer? Não contem com isso. Não quero te machucar. Mentiras. Está lá em cima. Não vais me levar. Quero te ajudar. Sinto muito, mas não acredito em ti. O que é isso, cara? Só pode ser brincadeira. Não tem liberdade para os da sua mãe. Dot. O que é isso? Coloca a sua mãe. O que é isso? Passa lá. Não tre Ele! Um cego seria melhor! O Geralt não recupera a vida, tá demais, velho! Por que ela lança essa porra em mim ali? Não mereces viver! Recupera a vida, velho! Eu tomei muita pancada desse bicho, cara! Caraca! Caraca! Não tem vida! Caraca, velho! Ele defendeu tudo, mano! Tá quase, tá quase! Falta pouco, falta pouco! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Um cego que aconteceu! Tanto silêncio de repente! Caraca, velho! Caraca, velho! Traia-me, e eu vou... Relaxe. Não planejo fazer isso. A atriz está lá fora. Ela vai te explicar tudo. A atriz está lá fora. Não vou demonstrar bosta nenhuma. Preciso dela. E eu estou cagando e andando. Estou esperando esse momento desde sempre. Então, sinto muito, mas me importo com seus planos tanto quanto me importo com a neve em Mahakam. A Felipa virá comigo e responderá por todas as gentilezas que fez para mim. Você sempre soube o quanto uma informação vale, Dijkstra. E é por isso que não acredito que você saiba qualquer coisa que eu já não saiba. O Imperador de Nilfgaard não conseguiu influenciar a corporação do comércio. A água da oposição está batendo na bunda dele, né? Parece que a chama branca não vai dançar sobre as tumbas dos seus inimigos durante muito mais tempo. A filha dele voltou. O Imperador quer abdicar e entregar o trono para ela. Cirila? Impossível. Isso... Isso pode mudar o curso da guerra. Claro, desde que não esteja enganado. O próprio Imperador havia me dito. Então, isso é informação em primeira mão. Emile é um mentiroso filho da puta. Quando se trata do futuro de sua filha, duvido. Você não faz ideia da importância dessa informação. Uma mudança no trono imperial seria capaz de trazer o fim à guerra. Radovide certamente ficaria satisfeito. Se Emile iniciar a retirada, não haverá força restando o que seria capaz de impedir aquele louco. Especialmente em função do nosso plano sangrento abortado. Você não acreditou realmente que poderia conseguir, não é? Radovide é maluco, mas não é idiota. Ele sabe muito bem que existem vários por aí querendo. Silêncio. Eu entendi corretamente. Desejo matar Radovide. Ora, ora, Sig, estou impressionada. Francamente, duvidava que ainda tivesse a coragem. Infelizmente, como bem sabes, Radovide buscou refúgio em seu barco. Ele está tão bem protegido que não me surpreenderia descobrir que ele divide a cada noite a cama com dois sentinelas. Você sabe de muita coisa, filho. E esse é mais um motivo para matá-la. Não quero ouvir o que ela tem para falar. Ouso dizer que Filipe despreza Radovide tanto quanto você. Estou contente que alguém além de mim finalmente entendeu a ideia de livrar o mundo dos degenerados. Guarde os seus elogios para outros. Estou cagando para isso. Atualmente, somente dois indivíduos poderiam tirar Radovide de seu barco. Emir e eu. Você concorda em Siraisca? Temo que terias muita dificuldade para convencer Emir a oferecer-se como uma. Sem chance, porra. Geralt, eu não confio nessa merda nem para fazer ovos cozidos. Com razão. Sou terrível com ovos. Mas pensa um pouco sobre isso. Se Radovide ficar sabendo que me capturaste, ele não iria jogar a cautela ao vento? Ele não iria se jogar de cabeça na oportunidade para me matar pessoalmente com suas próprias mãos? E isto está fora de questão. Geralt, tira ele daqui antes que eu exploda um testículo. Então. Então devemos nos encontrar com nossos amigos. Eu aluguei um depósito num porto. Não deixe de passar lá. Fica comigo. Pô, matar Radovide? Que isso, cara? Sinto muito por ter demorado tanto, mas tive que lidar com os guardas. Olá, Tres. Quero ver isso. Felipa, você está bem? Já estive melhor. Vou te tirar daqui. Você vai ficar bem? Sim, agradeço pela ajuda. Aí lá, se foram elas. Bom, vamos arrumar aqui minha armadura, né? Minha armadura está um pouco desgastada. Pronto. Valeu com a Valak. O que eu falo com a Valak? Já está desigualmente óbvio. Motivo de estado. Econse com Dijkstra. Roche e Taylor. No armazém do porto. Daqui a pouco eu vou lá, cara. Tudo pela arredondeza aqui mesmo. Posso aproveitar, cara? Aqui, ó. Vamos vender umas paradinhas aqui, né? Daqui a pouco eu vou lá. Para que o fogo eterno congelasse o meu herói. Eles nunca deveriam deixar o seu alaio entrar em um lugar grande. Você... No que posso ajudar? Bora, Fifote. Eu quero... Covertar uma quantia. Tenho algum din... Veio ao lugar... Covert aí. Quanto vai me dar? Quatrocentos e cinquenta e duas. Tá bom. Dê-nos uma moeda. Vou dar moeda não, velho. Bem-vindo. O que você tem aí? O que você tem? O que você tem aqui, hein? Dá pra vender alguma coisa aqui pra ele, cara. Que isso? Porcaria. Manilhas de Dimerichu. É bom, hein? Novox. Não tô vendendo não, né? Parece. Eu posso vender umas tranqueiras pra ele aqui, mas... Esse compensa, velho. Lega o compensa aqui, ó. Pede. Pronto, pronto. Até logo. Tirar uma grana nesse puto aí, velho. Bora pro próximo aqui. Tem que esse aqui. E dentro? Não. Dentro. É mais um fã do Geraldão, velho. Pula. Toma, o que é uma conversa? Ficarei feliz em ver o que... Tá, quero ver o que você tem aí, velho. Deixa eu ver isso aqui, velho. O que eu quero mesmo é... Lucrar. Velho amigo. Ah, depois eu não sei. Pô, fui ali, vendei... Tem que ser uma missão. Ó, tem um cara pra cá, velho. Tem um vendedor ali. Que isso? Aí, tem um comerçantezinho aqui, ó. O que você tem? O que você tem aí, meu cara? Ó, quentão também. Ó, tem isso aqui. Ó de diamante. Olha o preço disso, cara. Você tá maluco. É muito caro, não vai não. Não pago, não. Acabou o dinheiro dele. Vambora. Até logo. Mais perto, sem vergonha. Degeneração. A queda da civilização. Poderão moral. Ah, arca. Obrigado pela ajuda, Gerald. Não teríamos... Está querendo conseguir umas moedas também, hein? Como é que eu entro aqui, velho? Vocês me confundiram com outra pessoa. Você é o único que fez confusão. O que que tá pegando aqui? O que que tá pegando aqui? Conversando, acho que eu tô aí nele. E quem é você? E quem é você? Guarda templário disfarçado? Me chame de admirador da lei e ordem. Cometeu um erro ao vir para essa cidade, então. Vocês é que estão cometendo um erro. Deixem-no em paz. E se não deixarmos? Esse homem não vale seus esforços. A loja dele está afogada em dívidas. Você está certo. Até parece um pobre. Eu discordo. Não sei nem por que eu incomodei o desgraçado. Minhas desculpas e passar bem. Eu, ah... Tenho que escovar os dentes. É, vai lá, vai lá. Vai escovar os dentinhos lá, vai. Vá pra casa, mercador. E tente não passar mais por aqui. Irei. Quero dizer... Não, passarei. Quero dizer... Os dois, sim. Obrigado, senhor. Eu vim aqui pra... Vender alguns itens, mas já que... Não deu, eu vou fazer o quê? E vim pro próximo aqui, ó. E a sorte seja a generalza conosco. Vim pro próximo aqui, ó. Vim pro próximo aqui, viu? Eu tava feito, cara. Vendia muito. Abra! O que tem pra oferecer? E aí, esse cara aqui, meu Deus, velho. Que isso? Nossa, minha primeira armadura aqui, ó. Tá aqui ainda. O cara só tem relíquia antiga aqui, hein. Até mais. Ela não vende a nada. É a mesma coisa ali ainda. Aqui, ó. Esse cara aqui, velho. Saudações, EBA. Saudações, Gerald. Como posso ajudar? Escuta. Não, quero... Espera aí, pô. Né, criação na elogia. Aí, ou... Ele tem a grana, hein? 8K, velho. Vou vender coisa pra caramba pra ele aqui, pô. Ó. Caraca, tem muita coisa aqui, isso aqui. Olha o nível disso. Esse nível 37. Esse cara aqui tem... Esperando pra caramba, pô. Ele é o comerciante mais rico que eu já feito agora. Esse tranqueiro aqui também. Agora as pedrinhas que eu posso estar vendendo aí também pra... Né? Pra mal a graninha extra. Aí, caraca. Faltou ainda mais coisa, hein? E esse aqui também? Caraca, zerei o dinheiro dele, velho. Zerei a grana dele, velho. Nossa. Fiquei mais leve? Fiquei bem mais leve. Fiquei bem mais leve, viu? Ah, agora sim, velho. Grana pra caramba agora. Maravilha. Fiquei bem mais leve. 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 Obrigado.